Música Estou trabalhando justamente para isso, para que essas oportunidades possam estar aparecendo, mas isso aí fica a critério do professor Moacir, tenho certeza que tanto eu ou qualquer um da minha posição vai estar bem preparado para estar entrando em campo e graças a Deus podia entrar bem também ali, devido a semana que a gente vai conhecendo todo mundo ali, podia entrar bem ali e estar ajudando meus companheiros ali. Marcão, boa tarde. A gente está conhecendo também vocês agora nesses jogos treino, nos treinamentos também, e quando a gente pega a sua ficha, por onde você passou, a gente vê lá a característica como volante, só que ainda tomando base nesse jogo treino, você jogou um pouquinho mais deslocado para o lado direito. Isso é uma característica que o Moacir, por já te conhecer, por trabalhar no Nense, sabe que você pode fazer, ou foi uma novidade também isso para você? Boa tarde. Eu acho que devido às circunstâncias do jogo, da maneira que eu entrei ali, coube a minha estar caindo mais ali pelo lado direito, até mesmo porque já estava encaixado o Bileu, já estava encaixado do lado esquerdo ali. Mas foi mais isso, uma circunstância de jogo mesmo, e muitas das vezes vai ser que eu caia mais para o lado esquerdo, ou fique mais centralizado, vai depender muito da forma que o adversário estiver posicionado em campo. Marcão, a sua posição especificamente nesse grupo, nesse elenco, é uma posição que está superpopulacionada. Tem muita gente para jogar ali no meio campo e só tem três vagas, porque o Moacir já avisou que o esquema dele é o 4-3-3. Então, nós vamos ter dois volantes de contenção, ou um volante saindo, ou um meia, o Bernardo aparecendo ali. Então, tem basicamente duas vagas para você, para o Bileu, para o Pituca, enfim, para toda essa rapaziada aí. Como é que é essa briga, entre aspas, saudável, esse olhar de vocês um para o outro, sabendo que a luta vai ser grande para ganhar uma vaguinha ali de titular? Não tem nem muita briga ali entre a gente. Acho que a dor de cabeça mais fica por parte do Moacir também. Tenho certeza também que ele fica muito feliz por ter essa disputa bem acirrada ali, nas posições ali de meio campo. E a postura dele, ele já falou que o padrão dele é o 4-3-3 mesmo. E essa briga aí, a gente tem que estar sempre procurando dar o nosso melhor, dar o nosso máximo ali, estar absorvendo tudo o que o professor Moacir está passando para a gente aí. Porque eu tenho certeza que o cara daquele escala, ele não vai querer saber se você aprendeu, se você já trabalhou com ele, se você está bem preparado. Ele vai querer que a gente esteja bem para a gente procurar fazer o nosso melhor ali e ajudar a equipe da melhor forma possível. Dentro do jogo, você acabou de citar que você jogou um pouco mais deslocado para o lado direito. Você pode, de repente, fazer a função de lateral direito também ali numa eventual necessidade da equipe? Lógico que sim. Muitas das vezes tem hora que acontece um jogador ser expulso, ou por uma forma tática mesmo, o professor queira mexer e me deslocar ali para a lateral direita. Também posso estar fazendo essa lateral direita aí sim. Mas eu quero que, tenho fé em Deus também que não vai precisar, a equipe vai estar bem postadinha e não vai ter nenhuma exclusão para que a gente possa estar fazendo isso aí. E se precisar também tem jogadores capacitados para estar fazendo a lateral direita ali, não precisar de improvisar o Marcão lá. Marcão, aquele time do Linense, em que você fez parte, junto com o Moacir, ele acabou surpreendendo muita gente pela forma de jogar e pelos resultados que teve, principalmente contra as equipes consideradas grandes, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, enfim, outros resultados favoráveis aí da equipe de Linense. Você jogou aquele jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, onde o Linense saiu vencedor com gols do Portico, se não me engano, e a estreia do Botafogo justamente contra o Palmeiras. Sabe mais ou menos lidar com essa pressão de jogar com o atual campeão brasileiro na casa deles, que a gente sabe de apressionamento grande? Assim, não tem muito o que saber. Eu acho que a gente que almeja algo melhor na vida da gente, a gente tem que estar preparado, seja qual for a circunstância, seja para pegar o Palmeiras lá, o campeão brasileiro na casa deles, ou se fosse para pegar qualquer outro time também. A gente tem que estar sempre preparado, e tem que estar treinando a cada dia mais, e já bem focado mesmo, que não vai ter moleza. O futebol hoje está muito nivelado, seja qual for a equipe que for enfrentar hoje, a gente tem que estar preparado e bem focado, e acima de tudo bem concentrado no que a gente tem que fazer. para que a gente tenha êxito na partida. Joguei também, joguei, e se você buscar bem o pênalti no Alex Santos, foi eu que fiz. Mas foi decisão do juiz, o juiz escolhe da maior forma que ele, dizendo ele que foi pênalti, não tinha o que fazer, é só correr atrás e buscar o resultado. Palmeiras é o time rico do ano 2017, é o time que mais está investindo e está montando o time, definitivamente, para acabar com a piada do não tem mundial. Eles vão querer ganhar tudo a partir do Campeonato Paulista. Mas por ser a primeira partida, a partida de estreia, essa pressão toda, essa expectativa toda, todos os olhares voltados para o Palmeiras. Qual é o papel do Botafogo? Como é que o Botafogo enxerga esse primeiro jogo contra o Palmeiras? Uma condição de inferioridade ou numa condição boa de, de repente, mostrar que nem sempre o dinheiro ganha jogo? Como eu acabei de falar aqui, o futebol hoje está muito nivelado. O futebol hoje está muito nivelado. Claro que, hoje em dia, se você for olhar no futebol brasileiro, o Palmeiras é o time a ser batido. São as boas contratações que tem feito. O melhor elenco, acho que hoje em dia, no futebol brasileiro é o do Palmeiras. E acaba o Botafogo, como eu falei, é trabalhar. Não ir achando que é um bicho de sete cabeças, que também não é. Mas a gente vai, sim, focado, determinado. Até ir sempre comendo pelas beiradinhas. E, se Deus quiser, vamos fazer um excelente jogo lá e conseguir um resultado positivo. Só para fechar e te liberar, você falou desse pênalti que você fez em cima do Alexandre. Eu me lembro que foi muito polêmico na época de dar ou não esse pênalti, mas o Nenense conseguiu o vencedor. Em relação à arbitragem, vocês, na semana passada, tiveram uma palestra aqui com o Perássico, que é um ex-árbitro. E acho que quem acaba sofrendo um pouco mais com as interpretações da arbitragem são os jogadores de meio para trás, volantes e zagueiros. Como é que é a sua expectativa? A arbitragem foi muito polêmica no ano de 2016. Para esse novo ano de 2017, fala-se muito em mudança, em conversa, mas o que a gente menos vê em campo é conversa, é atitude direta com cartões amarelos ou vermelhos. Qual é a sua expectativa em relação à arbitragem para, nesse campeonato paulista, não ter esses problemas de interpretação, principalmente quando tem um adversário de inferioridade? Se você olhar, todo ano a arbitragem é polêmica. Todo ano muda algumas regras, todo ano muda algumas interpretações. Acaba a gente estar bem atualizado. E procurar estar evitando da melhor forma possível esses lanços polêmicos. Porque a gente sabe que a interpretação é do árbitro. Ninguém sabe se ele vai interpretar a seu favor ou contra você. Então, o mais cabível é você estar evitando mesmo aí, estar sempre por dentro das novas regras. O Marcão é um jogador que joga mais ou menos na posição do Felipe Melo lá no Palmeiras. E o Felipe disse que se tiver que dar tapa na cara... Você não é uruguaio, não, né? Hã? Você não é uruguaio, né? Não. Ele falou que se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, ele vai dar, mas sempre com responsabilidade. Queria saber como é que um volante que joga nessa posição dá um tapa na cara de um outro jogador com responsabilidade. Se é possível ter responsabilidade. E se ele vier para cima de você, se estiver no jogo? Ah, aí essas palavras aí, cabe só ao Felipe Melo poder te responder aí, porque não está no meu perfil de dar tapa de ninguém. Você pode ter certeza que vontade, força não vai faltar. E pode ter certeza também que se tiver que sair na mão, eu mazeiro e o bicho vai pegar mesmo lá. Nem que ele me embate lá, mas eu vou defender a camisa do Botafogo no meu sangue, se for possível.